Música Novos modelos de competitividade baseiam-se na orientação para o mercado e clientes, traduzido no conhecimento desses mercados, na gestão do relacionamento com os clientes, através da gestão do compromisso, o que nos leva à gestão da marca. Competitividade, gestão do relacionamento. Hoje, eu estou dentro da minha cadeia como fornecedor. A fornece para B. Amanhã, B fornece para A. Por quê? Porque eu tenho que ser cliente antes de ser fornecedor. Por quê? Porque eu primeiro preciso de insumo, certo? Não. Eu primeiro preciso saber o que o meu cliente quer. Então, o meu cliente é o meu primeiro fornecedor. Logo, o meu fornecedor também é cliente, por analogia. Então, na hora que eu falo em gestão do relacionamento e tratamento da marca, não é só com o meu cliente. Eu tenho que gestar esta marca através de um relacionamento com todo o mercado. Eu tenho que gestar esta marca com um relacionamento com toda a sociedade envolvida no meu negócio. Isso quer dizer que eu tenho que ter preocupação com o meu funcionário, qualidade de vida, incremento, treinamento, preparação, crescimento, coaching. Eu tenho que ter uma preocupação muito grande com os meus líderes. Os meus líderes têm que ser preparados. Ele não pode ser líder porque é mais bonitinho ou porque joga a bola com o chefe. Ele tem que ser líder porque ele é capaz, porque ele tem competência suficiente para assumir a determinada liderança. É assim, é assim. Para por aí então, né? Não, e o meu fornecedor? Eu tenho que ensinar o meu fornecedor? Eu tenho que dirigir o meu fornecedor? Eu tenho que levar o meu fornecedor ao conhecimento pleno daquilo que eu preciso receber dele. Ele precisa saber como fazer isso. Eu preciso ajudá-lo, auxiliá-lo. Eu preciso de uma parceria com esse meu fornecedor também. Então vamos rever ali e agora remontar em cima desse modelo, desse repasse de modelo. Vamos remontar o que o Saer disse em 2011 e vamos tentar traduzir para a nossa questão hoje. Vamos lá? Vamos repetir aqui. Novos modelos de competitividade baseiam-se na orientação para o mercado e clientes. Traduzida no conhecimento desses mercados e na gestão do relacionamento com os clientes. Através da gestão do compromisso assumido com o desenvolvimento e gestão da marca. Gente, eu só consigo gestar a marca, só consigo conferir valor à marca quando a sociedade enxergar essa marca, quando o meu fornecedor enxergar essa marca, quando o meu colaborador enxergar essa marca. Antes disso eu não consigo. Vamos à frente. Ah, sociedade mosaico, né? Globalização e características de individualidade, diversidade, sofisticação, exigência, mobilidade e escolha. Ou seja, todos os elementos que envolvem a geração de valor dentro da organização. E a geração de valor, por sua vez, dá força à marca, engrandece a marca, que melhora o teu posicionamento no mercado, que aumenta a sustentabilidade, que aumenta a responsabilidade também, e aí o teu poder de inovação, processos, enfim, todos eles passam a ser visados nesse momento. Como se cria um diferencial competitivo? Olha, modelos mentais da educação, né? Eu preciso transformar dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em tecnologia e inovação, por consequência. Esta inovação gera competitividade. E como é que eu faço? Nas relações, na transformação da informação para o conhecimento, eu preciso dos modelos mentais da educação. Do conhecimento, para transformar em tecnologia, eu preciso de imaginação e criatividade, mas também preciso das ciências, da engenharia, que vão provocar essa tecnologia, esta forma de transformar. E o mercado entendendo essa tecnologia e aceitando-a como inovação. Qualidade, produtividade e competitividade dentro da questão conhecimento. Então, a criação e aquisição de conhecimento, que passa por um outro estágio de organização e armazenamento desse conhecimento, distribuição desse conhecimento e aplicação dele. Isso nos confere tecnologia que realimenta a criação e aquisição de novos conhecimentos, nova organização, ou seja, é uma roda girando, é um giro constante, a melhoria constante garantida dentro dessas questões. Tudo isso ladeado pelas questões socioculturais que envolvem esse mercado, esse nosso negócio. Então, o conhecimento como fator de produção deve ser considerado como essencial no processo produtivo e geração de riquezas. O famoso knowledge-based economy, ou economia baseada no conhecimento. O valor do produto, independentemente da indústria, depende cada vez mais do percentual de inovação, de tecnologia e de inteligência envolvido no nosso processo. O valor das empresas deixou de estar relacionado a bens tangíveis, como prédios, máquinas, passando a ser avaliado principalmente a partir de seus ativos intangíveis. E as tendências? Olha, no meu modelo de produção eu deixo cada vez mais dessa produção de larga, de altíssima escala e passo a uma produção flexível, a customização. E no pessoal? Hoje muito especializado, cada vez mais polivalente e empreendedor. E esse empreendedor tem muito a ver, gente. Um dos principais problemas que temos no país é uma coisa que a gente chama de CLT. CLT, para mim é o câncer do país hoje. Alto tempo de resposta para um tempo real. Espaço limitado e definido para um espaço ilimitado e indefinido. Não tem mais fronteiras. Massa de produtos tangíveis sempre, cada vez mais virtualizado, cada vez mais intangível. A tendência é investir em capital do conhecimento, certo? Certo, né? Ou vencendo isso já há algum tempo, né? Ou seja, o ambiente tem que envolver o relacionamento, o intelecto e a estrutura. Os valores, os famosos valores. Qual é a chave para essa competitividade? Olha, determinar o que os clientes querem, isso é básico. Ou seja, o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele espera receber, quais são suas expectativas. O que significa valor para o cliente, como ele vê valor nesse produto ou serviço que estou desenvolvendo. Segundo, direcionar os esforços para atender a essas expectativas, lógico, né? É muito comum a gente ver em organizações, as organizações fazerem pesquisas, contratarem lá os institutos de pesquisa, contratar consultores especializados para tentar descobrir, mapear exatamente quais são as necessidades dos seus colaboradores, ou dos seus clientes, ou do seu mercado, recebem, acham lindo e maravilhoso, saem um relatório bacana, uma reunião, né? De apresentação mais bonita ainda, e morrem por aí. Adianta? É a mesma coisa que eu pegar todo esse trabalho e jogar no lixo, né? Não serve de nada algo que não seja seguido de ação. Um plano de ação que não seja seguido de uma execução e posterior controle, não existe, certo? Então, por isso, o item 2 das nossas chaves, vamos ver, é direcionar os esforços para atender a essas expectativas. Ou seja, eu preciso saber como é que eu posso fornecer o que eles querem, o que eles desejam, o que eles expectam. Bom, competitividade, então, traz essa marca de valor, traz esse sentimento de valor. E valor, o que é? É o desempenho pelo custo. Ou seja, famoso custo-benefício, o cliente vê e está disposto a pagar. Então, qualidade, mais velocidade, mais flexibilidade, dividido pelo custo. Ah, mas no mercado que eu atuo não tem muita mudança, então flexibilidade não tem um peso tão grande. As mudanças são raras e podem ter mais tempo para acontecer. Então, eu ponho aqui o quê? Eu adiciono a esse cálculo, eu adiciono a esses elementos o quê? Alguns fatores de multiplicação, né? Aquilo que é mais importante difere, dependendo da natureza do produto ou serviço do cliente. A diferenciação do produto é incluída como uma parte integrante da qualidade. Em certas circunstâncias, a qualidade pode ser mais ou menos importante, que é a velocidade ou que é a flexibilidade. Olha, eu gero fatores, né? Fatores para gerar aí um grau de importância, para fazer uma correção do que é valor para o meu cliente ou para o meu mercado. E que fatores são esses? Simples, né? Olha só que coisa linda. Eu tenho que trabalhar aqui o P1 vezes o fator qualidade, P2 vezes o fator velocidade, P3 vezes o fator flexibilidade. Ai, professor, mas por que isso? Lá na outra fala, a gente só não tinha um mais o outro mais o outro? Pois é, mas o meu mercado dá o mesmo grau de importância para a qualidade, velocidade e flexibilidade? Ou o meu mercado é um pouco diferente? Eu trabalho lá com um determinado produto que, nossa, é muito difícil modificar. E quando modifica, tem um longo tempo para que isso seja feito. Então a flexibilidade, para mim, não tem muita importância. Ela existe alguma, mas não tem um grau de importância muito elevado. Então o que eu faço? Olha, na hora de fazer a correção desses fatores, qualidade e velocidade estão lá numa linha próxima. Então eu ponho lá um 0,4 no P1, um 0,4 no P2 e um 0,2 na flexibilidade. Ou seja, ela é a metade do valor... Ah, não, professor, mas no meu mercado é quase que commodity, ela quase não existe. Então tá bom, eu ponho um 0,1 no P3 e divido o restante para os outros dois. Então eu faço o quê? Eu faço, eu crio esses elementos de ponderação entre os fatores, entre os três fatores. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo custo, que é o que interessa ao cliente, né? Se a gente fala de valor, é o que interessa a ele. Então o gerente deve ponderar cada fator de desempenho de acordo com a sua importância. Ou seja, de acordo com a importância desse fator de desempenho para o mercado em que a gente está inserido. Muitas vezes a gente tem que sair... Eu sou um cara chato com relação à qualidade. Então, quando comecei a desenvolver o meu negócio, os meus negócios em cima de empresas em que eu atuava e que era sócio em algumas delas, a busca pela perfeição sempre foi uma... Eu sempre tive um problema muito sério em confundir perfeição com qualidade, né? E já perdi a oportunidade em algum momento por conta disso. Por quê? Porque eu trouxe um produto diferente, um produto inovador, um produto que por si só a forma de tratamento dele já trazia tudo isso acoplado. Mas eu não queria fornecer qualquer coisa, eu queria fornecer o top do top. Então eu fui fazer benchmarking mundial, fui fazer... Na hora que eu juntei todas essas informações e trabalhei, aí eu fui buscar a montagem de uma equipe para suprir todos esses... Gente, foi um processo de oito, nove meses, que se eu tivesse lá com dois meses, três meses, lançado aquele tupiniquim inicial, enquanto fazia o desenvolvimento, eu tinha ganho mercado. O que aconteceu? Demorei demais entrar no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu já entrei com três, quatro, cinco concorrentes muito mais poderosos, com investimentos muito maiores, com poder de realização, agilidade muito mais rápida. E aí o meu negócio já nasceu fadado a não conseguir sobreviver se não tivesse um investimento pesado em cima. Isso acontece com muita gente. Então tem hora que o negócio é lançar, o negócio é soltar no mercado, é ver o que vai dar. E aí você vai desenvolvendo e crescendo. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser estruturado, tudo tem que ser pensado. Mas eu posso ter como estratégia básica o lançamento para sentir o retorno disso. Principalmente quando a gente fala de inovações, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de necessidades que as pessoas ainda não sabem que tem. que só vão saber depois de começar a utilizar. As pessoas têm uma tendência muito grande a dizer que o estratégico é só da diretoria. que a gerência só vai trabalhar o tático e abaixo dela só o operacional. Gente, vamos jogar isso tudo fora. Quando a gente fala em estratégico, quer dizer que eu estou trabalhando com a influência de um ambiente externo. Quando eu falo de tático, eu estou trabalhando a transformação de uma estratégia em operacionalização de uma estratégia. Fazer aquela estratégia virar realidade, acontecer. Dentro das estruturas funcionais, dentro das diretorias, das divisões, das organizações, devíamos trabalhar sim as estratégias funcionais. E a estratégia de produção é uma delas e não pode jamais ser esquecida. Por quê? Porque eu tenho que entender qual é a influência do mercado externo sobre o meu produto, sobre as minhas condições. Eu tenho que saber que tecnologia que existe à disposição hoje. Eu tenho que conhecer a concorrência. São todos elementos estratégicos que têm que ser trabalhados, sim, dentro da empresa, dentro de uma estrutura funcional. Gestão da produção é o caso. Certo? Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.